E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratana Cimenta, e hoje a gente vai dar continuidade no curso de Implantação de Servidores. Bora para a aula? Bom, aqui já está com a máquina iniciada, a plataforma aberta, a máquina iniciada, já temos aí as nossas informações, e eu vou utilizar o Termios para dar continuidade nas configurações. Vocês já tem o material, vocês já receberam o material aí em slide, então vocês já tem a sequência aí. Eu vou tentar fazer bem devagar para que dê para todo mundo acompanhar aí, mesmo sem estar com o material do lado, certo? Eu sei que algumas pessoas podem estar no Linux diretamente pela conexão VSSH, eu sei que já foi possível fazer essa conexão usando o WSL do Windows, Então, fica aí a vontade para cada um utilizar a conexão que quiser. Eu vou utilizar então o Termios. Eu acredito que essa configuração aqui fique legal. Beleza? Então, eu já estou aqui com a máquina logada, certo? E o que a gente vai fazer hoje é um Virtual Host. Na verdade, o Virtual Host nada mais é do que uma parte dentro de um servidor web. Então, eu consigo criar dentro de uma pasta do meu servidor web como se fosse um novo site. E aí, o nome de Host Virtual, né? Ou Virtual Host. Então, qual que é o primeiro passo que a gente tem? Criar essa pasta, né? O local onde a gente vai colocar essas informações aí. Então, vamos lá. Eu vou com mkdir menos p, porque ele vai criar aí toda a estrutura, mesmo que ela não exista. Barra var, barra www.html. Notem que o comando, ele se preenche conforme eu digito. Notem que eu não digito muito. Vocês não vão ouvir muitas teclas, pelo menos a princípio. Porque com o início de um comando, ou de uma proposta aí, de uma ideia, eu consigo, dando um tab, completar esse comando ou esse nome de arquivo. Então, ele completa utilizando a tecla tab. Esse não tem. E public html, opa, public html. Que é um nome padrão que se tem aí para servidores. Dentro dessa pasta, então, public html, vai estar os meus arquivos do meu virtualhost ids.local. Volto aqui, então, dar o comando de sudo, né? Porque o barra var aí exige algumas permissões, por enquanto. Beleza. Nosso arquivo, a nossa pasta foi criada. Eu vou criar uma outra pasta, que é a pasta de logs. E ela vai, mais ou menos, para o mesmo lugar. Porém, ela vai na raiz aqui, logs, ids.local. Ah, como que você puxou aí a linha que você havia digitado, né? É só apertar a seta. As setas do teclado para cima e para baixo vão trazer para a gente aí os comandos que foram executados. Beleza? Então, eu vou criar a pasta, o diretório, logs. Muito bem. Criado esses dois diretórios, né? Dentro do meu ids.local, que foi criado automaticamente no primeiro comando ali, usando o "-p". Eu vou criar, agora, um apontamento, um arquivo de configuração que aponta para ele. Certo? Esse arquivo de configuração, então, ele vai chamar ids.local.conf. E ele vai ficar dentro de uma pasta de configuração do Apache. Vamos entrar lá, então. CD, então, o comando para acessar um diretório. Apache 2. Nesse diretório, então, eu vou criar o meu arquivo. Eu vou entrar nele primeiro, para vocês verem. Que nele, já tem alguns arquivos .conf. E eu vou criar um novo arquivo aqui. ids.local.conf. Beleza. Entrando no Vim, ele vai trazer para a gente essa tela, que é a tela comum aí, de manipulação de texto, né? Um editor de texto dentro da nossa interface aí, sem modo gráfico, né? Só texto. O que a gente vai criar aqui dentro? A gente vai colocar um parâmetro, que é o parâmetro de configuração de site. Um parâmetro de configuração de subdomínios ou domínios ou sites dentro da nossa configuração aí. Então, essa aqui é a configuração. Fabírio, o que você fez aí? Eu copiei lá do material e rolei aqui dentro. Como eu estou usando o Termios, certo? Como eu estou usando o Termios, a minha máquina local, então eu estou acessando o remoto, mas o dispositivo, o aplicativo aqui que está rodando, ele é local. Eu copio e quando eu colo, eu colo com Ctrl Shift V. Então, com Ctrl Shift V, eu consigo fazer esse domínio aparecer aqui. É óbvio que o www.ids.local, ele não vai responder na internet, né? Mesmo a gente estando lá na AWS, ele não vai responder na internet. Porém, ele vai responder internamente para a gente aqui, desse jeitinho, trabalhando interno, ok? Então, ele não vai funcionar, mas é o apelido dele que seria para fora, beleza? O Webmaster podia ter outro nome, outro domínio aqui, sem problema. Então, o que importa para a gente? Aonde vão estar os nossos arquivos? Aqui. Aonde vão estar guardados os logs? Aqui. Beleza? Então, essas são as duas informações mais importantes para a gente. Dê um tempinho aí, para vocês conseguirem olhar e copiar o texto. Qualquer coisa, pausa o vídeo, copia, depois continua. Eu vou sair. Para sair do VIN, então, ESC, dois pontos, escreve, né? W, Q de sair. Lembrando, preferência é minha. Eu dou uma exclamação no final para forçar essa saída, beleza? Ok. Saímos aí do arquivo. Já temos, então, o nosso arquivo configurado. O que a gente precisa fazer segundo o nosso material já? Agora, a gente precisa aplicar algumas permissões para essa configuração do Virtual Host. Certo? Então, vamos começar lá. Deixa eu voltar para a raiz. Aqui eu volto lá no padrão. E aí eu limpo minha tela. Certo? Para quem estiver usando o terminal, para limpar a tela é Ctrl L, ou a gente chama de Ctrl Limpa, né? Ou o Clear, também ele limpa a tela. Aqui no Termios é Ctrl Shift K, para limpar a tela. Vamos usar o comando Sean, ou ChangeOwner, né? Que é o comando que a gente utiliza. Com o parâmetro "-r", quer dizer, recursivo. Então, vai ser de dentro para fora. Ele vai dar as mesmas configurações que a gente passar de dentro para fora para toda a sequência do nosso arquivo aí. Quando eu uso o parâmetro "-user", eu estou falando que é do usuário que está logado, ou seja, qual usuário está logado? Ubuntu. E o user de novo. Por quê? No Linux, o mesmo nome do usuário acaba sendo o nome do grupo a qual ele pertence. Então, aqui eu estou falando, ó, mude o dono do que estiver escrito na frente para esse usuário, para esse grupo. E aqui, no lugar de user, como é uma variável, vai entrar o nome do usuário que está logado. Então, onde a gente vai? Barra var www.html.ids.local public.html. Então, ó, eu estou falando que para esse caminho aqui, eu quero que você, que o sistema coloque para esse cara aqui, permissões de dono do user, que é o usuário logado, o nosso Ubuntu. Dei um Enter aí, executou, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso trazer o comando novamente aqui e dar um ll, ou ls-l, se você estiver em outra distro ou no próprio Ubuntu mesmo. E aí eu vou trazer, ó, o public.html agora ele é do usuário Ubuntu, do grupo Ubuntu. O restante aqui, continua sendo root, ok? Então, só para mostrar aí o que a gente executou. Qual que é o próximo passo, então, agora? É aplicar o permissionamento de pastas. É interessante que a gente mantenha alguns padrões. Então, o permissionamento de pasta, ele é feito com o comando chmod. E o chmod, ele pode usar tanto o sistema de números, quanto o sistema de letras. Se você não sabe muito bem como trabalhar com permissionamento, comenta aí para mim que você não tem toda a noção do permissionamento, que eu vou criar uma aula para vocês, caso vocês tenham dúvida, sobre permissionamento. Beleza? Permissões de arquivo, arquivos e pastas. Então, a permissão que a gente vai aplicar é 755, ou seja, 7 é permissão total, 5 e 5 é uma permissão um pouco restrita. Ele dá uma certa liberdade, mas não dá liberdade total para grupo e para outros usuários. Então, só dando uma pincelada aí. O primeiro número é referente ao usuário, dono daquela pasta, aquele arquivo, daquela informação. O segundo é o grupo ao qual o usuário pertence. E o terceiro é todos os outros usuários e grupos. Então, eu dei uma permissão aí que é grande, total, para o usuário e mais ou menos para o restante. Onde isso? Barra var, barra www, barra html, que é a raiz do Apache. Lembra da última aula? Então, aquela raiz do Apache que a gente criou, ele é nesse caminho aí. Barra var, barra www, barra html. Beleza. Então, aplicamos aqui a mudança de dono e aplicamos aqui a permissão para essas pastas e arquivos referentes aí. Agora, a gente precisa criar um outro arquivo. Que arquivo é esse? O nosso primeiro arquivo que vai rodar lá dentro, a nossa index, nosso arquivo inicial, a nossa página que vai chamar assim que o nosso virtual host for chamado aí. Então, eu vou criar mais um arquivo. Então, eu vou chamar o VIN de novo. Só que eu vou lá dentro da minha pasta, barra var, www, html, ids, public, e aí o meu arquivo vai chamar index.html. Certo? Então, esse é o meu arquivo. Arquivo index.html. Por padrão, index é o arquivo que vai ser chamado caso você não digite nenhum nome de arquivo automaticamente ali carregado. Abrimos novamente aí. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar dentro desse arquivo um html básico, um html bem simples aí, só para a gente conseguir fazer uma carga simples de informação aí. Beleza? Eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou copiar do material e vou tentar colar aqui. É, ele veio com alguns probleminhas do material aí, mas a gente apaga e resolve isso. No material, então, ele tem aí umas bolinhas, que são os marcadores. O que eu fiz, então? Basicamente, eu coloquei aqui as tags html, as tags de cabeçalho, um título, um char 7, o tf8, só para ter uma codificação padrão. E, parabéns, o seu virtual host está funcionando. Bem simples aí com o h1, só para a gente conseguir chamar alguma página aí. Beleza? Vamos lá, então. Salvar esse cara. Esc, dois pontos, de novo. Esc, dois pontos, w, q, exclamação. Saímos aí, o nosso arquivo está lá dentro. Beleza? O que mais que a gente pode, o que mais que a gente tem que fazer aí no nosso arquivo? A gente precisa fazer algumas configurações para habilitar isso. E a primeira configuração que a gente faz, o primeiro comando que a gente utiliza aí, é esse aqui. Opa, está em maiúscula. Lembrando que o Linux, ele é case sensitive, tá? Então, comandos em maiúsculo são diferentes de comandos em minúsculos. Pastas escritas em maiúscula são diferentes de pastas escritas em minúsculo. Então, o comando é esse aqui. E aí eu vou chamar ids, olha lá, ele já sabe que existe um arquivo lá em algum lugar dentro da configuração de sites que chama ids.local.conf. Por quê? Porque esse cara aqui, esse comando, ele está falando, ó, habilita esse site. Aí a gente executa ele aí e ele fala assim, ó, beleza, foi habilitado, certo? A tua configuração, ela está ok. Porém, você precisa rodar o Apache de novo. Quer dizer, você precisa reiniciar o seu serviço. Sempre que a gente fizer uma alteração, eu preciso avisar o serviço que, ó, você precisa mudar o jeito de pensar aí, o jeito de rodar. Como que a gente faz isso? Pode ser por systemctl, reload Apache, certo? Ou sudo service Apache 2, restart. Então, tanto faz, restart, reload, stop start, vai depender aí da tua preferência. Existem várias formas de fazer isso dentro do Linux. Beleza, então a gente reiniciou o Apache. Mas, não, peraí. Então, quer dizer que eu ativei aquele arquivo que estava lá, onde já tem outros dois arquivos. E o arquivo padrão que fica lá? Será que eu preciso desativar ele? Vão precisar. Beleza? Então, vamos lá. sudo a2 de site. Como que é o nome dele? 000 default.conf Então, eu desativo ele. E aí, eu restarto o Apache. Vou lá, então, no Apache de novo e rodo. Pronto. Virtual host está funcionando. Beleza? Então, a gente acabou de configurar aí o nosso virtual host dentro de uma instância da AWS rodando o Linux Ubuntu 18.04 server. Ok? Pessoal, então é isso. Essa aula foi um pouquinho maior do que as outras. Mas, espero que vocês estejam gostando da dinâmica. Uma dinâmica um pouco mais prática. Agora, já com execução de comandos, execução de algumas coisas. Para a gente já começar a sentir como são as configurações dentro de um ambiente Linux, de um servidor web. Beleza? Espero vocês na próxima aula. Não esqueçam de curtir, de comentar se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês gostaram. Mandem dúvidas, sugestões, críticas. A gente está sempre aberto aí a receber as suas informações. Beleza? Espero vocês na próxima aula. Até mais e tchau. Tchau, tchau!